E aí galera, fala aí, aqui é o Lucky, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos falar aqui como o Ben 10 foi parar no mundo do Mutante Rex. Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Bom rapaziada, Heróis Unidos, pelo menos pra mim, é o melhor crossover que o Ben 10 já teve. Agora é sério, eu gosto de verdade de você, garoto dos monstros. Digo mesmo, garoto robô. O especial começa com uma misteriosa fenda no céu de Nova York, atraindo a atenção da providência. Enquanto isso, o Rex tá lutando contra o Agente 6, enquanto reflete sobre sua necessidade de uma música tema, né? Vou dizer o que eu preciso, duas palavrinhas, hein? Música tema! A situação tá tranquila pra mim ultimamente. Eu tenho casa, amigos, família. A única coisa que falta agora é uma música tema só pra mim. E ele canta uma paródia da música original do Ben 10 clássico, antes de receber o alerta sobre a fenda. O Rex tenta tocar a fenda pra ver se tem algo a ver com nanites, quando a Rebeca faz uma varredura que mostra que algo está vindo pela fenda. E o Rex se encontra cara a cara com o Enormossauro. Mas o que seria essa fenda? E por que cargas d'água o Ben pôde sair por aí? E a resposta é... que ruvem os tambores. O Ben entrou no mundo do Mutante Rex pela nulidade, rapaziada. Exatamente. Mais tarde no episódio, descobrimos que o irmão do Rex criou o Alpha como meio de controlar os nanites durante o projeto Nanite. Mas é a forma de nanite que é insustentável e todo o corpo que constrói queima um pouco. Quando o Alpha tentou pegar os corpos orgânicos, isso forçou o Cesar a baní-lo para outra dimensão vazia. O Ben então supõe que deve ter sido o nulificador. E que o Alpha deve ter possuído vida alienígena para se sustentar. Parece ter um projetor de nulidade. Tem um desses na minha terra também. Eu projetei a arma para mandar o Alpha a um lugar vazio, onde ele não causaria nenhum mal. Mas a nulidade não é vazia. É uma prisão para criminosos intergalácticos. Mas para o final do episódio descobrimos que essa informação estava correta. Para voltar para sua dimensão, o Cesar abre a fenda de novo, o Ben vira o glutão turvo e come o Alpha que pesava toneladas e simplesmente vaza. Como é que você vai carregar? Deve pesar umas 10 toneladas. Caramba, isso foi tão... Nossa... Segundo o Derek, existe pontos fracos, que ocorrem naturalmente nos cosmos que levam ao nulificador. Mas ele normalmente não levam de volta. Ele também conta que a nulidade é uma dimensão alternativa que não faz parte da ramificação da Liga do Tempo. O nulificador implica ser um lugar horrível, já que o Kevin e o Arditchy estavam pelo menos hesitantes com o pensamento de estar lá novamente. Isso é o que eu tô pensando? Hã? Hã? Eu que não volto pro nulificador. Nem por você, parceiro. O Ben afirmou que lá é pior do que uma prisão comum. Saíram da prisão, mas ainda estão no nulificador. Quer castigo maior que esse? O Vilgax teve uma contração nos olhos só de mencionar isso. Você vai se arrepender por ter me mandado pro nulificador pelo resto de sua miserável vida. E o filme implorou por misericórdia de Max antes de ser enviado de volta. Por favor, desliga! Você já me deixou acontecer lá uma vez! Tenha piedade! A nulidade tornou-se ainda mais perigosa pelo fato de agora ter gigantes do mal vivendo lá. Também anulo guardiões. Mas beleza, mas o que de impressionante tem isso de ser o nulificador que trouxe o Ben? Simplesmente o fato de que a nulidade é cabulosa. Uma ressalva legal é que a nulidade é semelhante à zona negativa da Marvel e à zona fantasma da DC. E o cabuloso é que o nosso querido diretor de artes, o Derek J. White, acreditava que há apenas um nulificador compartilhado em todo o cosmos. O Duncan Valeal disse que é possível que a nulidade do reboot e do clássico tecnicamente seja o mesmo lugar. Dúvidas poderiam surgir como fato das paisagens vistas no nulificador clássico e no reboot serem diferentes. Mas é confirmado em um pop-up que a paisagem do nulificador está sempre mudando, tornando impossível saber pra onde está indo. No entanto, geralmente, consiste em várias formações geográficas e estruturas quebradas flutuando aleatoriamente no espaço infinito. O tenso é que isso tudo é muitíssimo intrigante e complicado de se assumir logo de primeira. Afinal, há diversos argumentos que implicam que o reboot é de outro multiverso. Um deles é que em Alien Extinction se trata de viagem dimensional e não temporal, e que o Maximilian disse que estavam apenas alguns universos para o Alien X derrotar. Ou seja, não é o multiverso infinito, que nem é dito pelo Paradoxo no episódio Ben 10.000 Retorna e no episódio E Então Não Havia Mais Ninguém. O mundo em que a Goiânia encontrou o Omnitrix. O mundo em que você não teve que destruir o Omnitrix para derrotar o Vilgax. E por aí vai. Há de infinito. Pois não há infinitos universos. Se a gente forçar a barra, poderia dizer que o Nullificador é algo tão complexo que daria para se estender que estaria entrelaçado em vários multiversos e não universos. E aí o mundo do Rex, assim como do Reboot, seriam de multiversos alternativos. O problema é que é incrível e coeso isso no Reboot ser um multiverso alternativo. Agora o do Rex é mais complicado, porque não há evidências congruentes demais para definirmos isso. Então ainda é um universo alternativo, mas uma qual não está conectado com o Ben. Como o Paradoxo explica, no episódio E Então Não Havia Mais Ninguém, nem todo universo é conectado com o tempo. Ou seja, conectado com a própria história temporal do Ben e isso ser ramificado. Há muitas dimensões, muitos universos, muitas terras. Dimensões que nem sempre estão sincronizadas com o tempo. Logo, poderia sim haver algum onde o Ben não é o nexo central da coisa, e outras coisas prosperariam. Como foi o caso do universo do Rex. Onde é dito que Kevin e Gwen e um próprio Bel alternativo não devem existir. Bom rapaziada, então no geral, entendemos que o Reboot é sim um multiverso alternativo. E que o Rex não. O Rex faz parte de um universo alternativo. Ainda mais pelo dado do Derek dizer que o nonificador se estende ao cosmos e cosmos é um termo designado a vibes universais e não multiversais. Então é isso. Curioso como apenas algo simples que é a vinda do Ben para o mundo do Rex, na verdade é algo bem complexo e nos faz refletir bastante. Tipo, estendendo o fato de que o Ben foi para lá através do nonificador e que lá é um universo alternativo, será que os sapiens celestiais fizeram suas devidas modificações no universo do Mutante Rex? Será que o Meta-Nanite descrito ser o controle mestre dos nanites e que é extremamente poderoso e criado para controlar o código de domínio ou simplesmente o código de Deus foi criado ou tem influência dos sapiens celestiais? Bom rapaziada, isso tudo é papo para um futuro vídeo que contará tudo referente ao Alien X e isso será uma delas. Não perdam por esperar, demorou? O vídeo terá a presença ilustre dos meus parceiros da União 10 também. O Daniel Leite e também o Viniverse. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo hein rapaziada? Já vão deixando muito like no vídeo para ajudar o canal e seguimos com esse conteúdo brabo que vocês tanto gostam. Bom rapaziada, então vou finalizando esse vídeo por aqui eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e também comente aqui embaixo tá pessoal suas opiniões e também se vocês querem que eu traga mais vídeos aí de curiosidades como esse. Então é isso, muito obrigado por assistir o vídeo e fui! Se sente os inimigos Pra você mostrar toda a sua força Você vai precisar No final do dia, toma tudo a nossa tesoura Sem algo feio do céu Para te transformar Nós não nos conhecemos, mas você parece comigo E o mal desse planeta Deixa heróis unidos Hex Bem Juntos por um objetivo Se sente os inimigos